Bom dia, senhor presidente, doutor Humberto Coutinho, demais membro da mesa, bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia, galeria, imprensa de forma geral, telespectadores, TV Assembleia e funcionários desta casa. Venha a esta tribuna para registrar a minha presença na minha cidade de Pedro do Rosário, acompanhado do prefeito daquela cidade, vistoriando as obras com a parceria com o governo federal, obra esta de povoada em Cruzanova, Rio dos Peixes e Fala Sol. Obra esta que está bem caminhada, graças a Deus, e aquele povo está de parabéns. E também estive presente na festa da colônia ao convite da minha amiga Yolanda Serra e do meu nobre colega deputado Júnior Verde. Festa essa muito bonita, por 10 anos de colônia, com muita premiação e muitos amigos ali prestigiando aquela festa. Festa essa que a nossa colega amiga Yolanda, que tem o seu sonho de estar disputando as eleições de 2016 e que faz parte hoje do grupo que vai concorrer às eleições de 2016, a pré-candidata do prefeito lá de Pedro do Rosário. Deputado Toca Serra, depois vossa excelência me permita uma parte. Só concluindo um pouco, meu nome. E me senti muito feliz por ser convidado por aquela mulher, uma mulher guerreira, que contribui muito com o nosso município, que já foi vereadora daquela cidade e que vejo que está preparada para também ajudar aquele povo nas eleições de 2016. E eu concedo um minuto ao meu nobre colega Júnior Verde. Deputado Toca Serra, primeiro, parabenizar vossa excelência por destacar a reunião que houve em Pedro do Rosário, 10 anos da colônia de pescadores, com a presença do prefeito Irlan Serra, com a presença de dezenas, centenas de milhares de pescadores daquele município. Foi uma grande festa, com premiações. E na oportunidade, nós pudemos falar daquilo que temos feito na Assembleia Legislativa e, em especial, em defesa daquele município de Pedro do Rosário e do Estado do Maranhão. Inclusive, fiz uma referência ontem falando sobre a MA006, que vossa excelência também compartilha aqui deste ideal, que é nós pavimentarmos essa importante via que vai interligar essas duas regiões. Então, eu quero destacar, mais uma vez, reiterando a importância da 006, porque nós percorremos, nós saímos de Zedoca para Pedro do Rosário, pela estrada 006. E pudemos perceber as pontes caindo, podemos perceber as dificuldades do acesso, entre outras problemáticas. E, na oportunidade, nosso próprio prefeito já tínhamos participado de uma audiência com o secretário da Infraestrutura, Cleiton Olê, e destacou, nesta reunião, que nós vamos ter uma audiência pública para discutir a situação da 006, ou seja, uma iniciativa que o governo está tomando em parceria com as prefeituras municipais para resolver essa problemática. Então, não foi só a festa em si, mas foi um momento de interação que nos permitiu realmente nós ali esclarecermos à população de Pedro do Rosário o quanto que é importante essa atuação parlamentar de vossa excelência, deputado Juno Verde, deputado Toca Serra, do prefeito Islã Serra, da própria companheira Yolanda Serra, que está lutando realmente em defesa também dos pescadores e da região ali de Pedro do Rosário. Então, eu quero agradecer pela parte e que Deus nos abençoe. Eu que agradeço, vossa excelência. Como vossa excelência, nós precisamos lá, aquela MA006 é de grande importância para a Baixada Maranhense e para o Alto Turi, que vai ligar duas regiões. O projeto já existe, a empresa está lá, meia lenta, como ontem frisei com o governador, onde estava ali na inauguração, e pedi que acelerasse mais as obras, porque o inverno está se aproximando, e as famílias têm grande dificuldade para chegar até a cidade de Zedoca. Então, ele falou que vamos fazer uma audiência pública para poder ver a situação da empresa, caso não tiver condições de estar executando a obra, para poder trocar de empresa. Mas também, senhor presidente, quero aqui registrar que eu estive na cidade de Pinheiro, na inauguração de uma grande obra, que é o hospital que leva o nome de doutor Jackson Lago, nada mais, nada menos do que merecedor, por indicação dele na época, na construção daquele hospital, e está ali para salvar vidas, vidas essas de pessoas que, até chegar aqui na nossa capital, seria muito longe, e hoje, graças a Deus, a inauguração, o hospital foi entregue para a população da Baixada, e a Baixada está de parabéns. A gente via no semblante do povo que o companheiro Zé Inácio estava lá presente, também o companheiro, nosso deputado Zé Inácio, deputado vice-presidente desta casa, o hotelino, e o nosso amigo também, o colega, deputado, me esqueci o nome aqui do meu novo colega que estava presente, estavam quatro deputados, e depois também estivemos ali na cidade de Santa Helena, o prefeito daquela cidade presente, e o governador lançando ali quatro quilômetros de pavimentação de rua para aquela cidade. E também na cidade de Turilândia, lá na cidade do nosso prefeito Alberto, que também ganhou quatro quilômetros de asfalto, e uma escola que vai recomeçar para aquela cidade que os alunos que estão com mais de sete anos, o prédio lá abandonado, mas o governador se comprometeu a estar recomeçando a obra ainda este ano para entregar para os alunos, porque a educação é que transforma a vida do cidadão para um cidadão de bem. Muito obrigado, senhor presidente.